Vila Crisí Vila Crisí Kau hanya makanan di meja, tak pernah engkau makan Kau hanya kopi yang tumbuh buka, tak pernah engkau minum Tapi jangan sampai kau macam-macam, di luar rumah kau macam-macam sayang Awas, awas, awas Awas, awas, awas Satu kali kau salah menangkah, bibir mulai berdosa Vila tinggal aku berubah, aku pasti curiga Ya, mau silikiran mudah La, 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 la La, 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 la Não há sempre uma mudança que sejam no seu marco Eu não tenho que ser humilhante, eu não tenho que ser humilhante Para pessoas, para pessoas mais Eu não tenho que ser humilhante Eu não tenho que ser humilhante, eu não tenho que ser humilhante A sensação é tão diferente, a minha vida é tão grande Uma cinta, uma cinta é só A cinta é só, não me perdi, não me perdi, não me perdi Em luar, em luar Em uma cintura não me perdi, a pipira não me perdi Música 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 Não há mais uma vez! Não há mais uma vida que está no lugar de casa Eu tenho medo de terá-lo Eu tenho medo de terá-lo Eu tenho medo de terá-lo Pada orang, pada orang lain Tanpa makin dipuja, juana simpana Toda se'an wanita sebeja, ini pun jadi Teman-teman, nanti cita, nanti cita saja Cukup hadang, cukup kursi, jangan tambah kursi lagi Di luar, di luar, di luar, di luar Tapi jangan sampai, kau macam-macam Di luar rumah, kau macam-macam Saya, awas, 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 awas Satu kali pausa mulai, dikirim mulai berdosa Hati-kahan aku mau berubah, aku pasti cerita Oke terima kasih Terima kasih kerana menonton!